Logo depois que o dia amanhece, elas começam a chegar animadas para a aula de alongamentos. O grupo se reúne duas vezes por semana no Salão Comunitário do bairro Dom Bosco. Algumas das participantes, como a dona Neuza, frequentam as aulas há quase 10 anos. Adeus o começo, eu não perco, adeus o começo. É muito bom, a gente sente o corpo muito bem. Quem começou a frequentar o grupo recentemente, já começa a perceber os benefícios do alongamento. Terceira vez que eu participo. O que você está achando? Eu estou achando ótimo, alongamento é ótimo, faz muito bem para a coluna, inclusive eu que tenho já problema de coluna, achei ótimo. Os relatos que nós temos é que elas se sentem muito melhor, dormem melhor, diminuem a tensão, a ansiedade. Nossa, relaxa bem o corpo, a gente fica bem animada para trabalhar em casa. As atividades são orientadas por estagiárias do curso de educação física da Unipar, que fazem as participantes se mexer por uma vida saudável e com mais qualidade. Esse é meu primeiro ano, eu não conhecia essa área ainda, mas eu estou gostando bastante, estou me identificando muito com elas. O trabalho está sendo bem produtivo, cada dia, apesar de às vezes ter algumas que faltem por causa do tempo ou porque ficam doentes, elas estão sempre animadas. Nós temos uma equipe com quatro estagiários e três profissionais de educação física. E durante esse trabalho que nós desenvolvemos, nós atendemos 17 bairros. Os grupos são abertos a toda a comunidade e as atividades trazem mais disposição, deixando o corpo leve e mais saudável. Tudo isso com muita diversão. O nosso objetivo mesmo é diminuir a fila na unidade de saúde, o atendimento e os medicamentos. E com a atividade física, porque aqui a gente faz festa, a gente faz recriação, a gente dança, a gente brinca, a gente conversa, a gente se diverte. Então isso faz com que as pessoas tiram também aquele comodismo de ficar em casa sem fazer nada. A gente já conhece todo mundo aqui, mas é mais gostoso que a gente se encontra, né? É muita amizade. As educadoras físicas recomendam alongamentos trazem diversos benefícios a pessoas de todas as idades. Alongamento é para todas as idades. É bom que mantém o corpo sempre em dia.